Cara, complicado demais de gravar esse vídeo aqui de pós-jogo no Maracanã, como eu sempre faço, depois das partidas do Fluminense, porque o roteiro poderia ter sido o outro completamente diferente. O desfecho, o resultado do jogo. É necessário assimilar o golpe, evidentemente, porque a gente sai daqui hoje derrotado, a gente sai daqui hoje com a sensação de derrota, pela forma como aconteceu esse empate. Foi um empate, mas é aquele tipo de jogo que o Fluminense não ganhou um ponto. Tem empates e empates. Tem jogos que você consegue conquistar um ponto. Nesse jogo, o Fluminense perdeu dois pontos. E mais uma vez perdeu pontos para um adversário direto. E de novo, levou gol no final do jogo. A lista é extensa. Extensa é Grêmio, Atlético-Uniense, Botafogo, Vitória. Tem mais um monte. Vou pegar a lista dos jogos completos. A gente vai ficar aqui. Dá para ficar um minuto só falando disso. Então, é preciso entender o que está acontecendo. Porque é algo que não dá para normalizar. Você lutar, brigar para conquistar uma virada. Seria a primeira virada. Bom, a virada teve, né? A primeira vez que o Fluminense virou um jogo sob o comando do Mano Menezes. Levou o gol no final. É um roteiro que a gente está cansado já de ver ao longo desse campeonato. E é importante também saber analisar e diferenciar jogos e jogos. Na semana passada, o Fluminense perdeu para o Vitória. Poderia ter conquistado o empate. Mas desperdiçou a oportunidade de ter vencido no Barradão. Por covardia. Por uma postura retraída fruto da mentalidade, da forma como o Mano Menezes pensa o jogo. Eu falei isso lá naquela oportunidade. Fiz duras críticas nesse sentido. Porque o Fluminense poderia ter vencido o jogo. Estava melhor com o Vitória. Mas foi para lá pensando no empate. E perdeu o jogo. E a gente tem outros exemplos aqui. De um comportamento extremamente decepcionante. De um time que às vezes escolhe não jogar. E acaba perdendo. Não foi o caso do jogo de hoje no Maracanã. O Fluminense foi superior ao Grêmio durante boa parte da partida. O Fluminense produziu mais. Ele teve mais volume. Ele criou mais oportunidades. E merecia sim ter saído de campo com uma vitória. Agora, o futebol é isso. Falar de justiça no futebol é algo muito subjetivo. Quando você tem oportunidade. Não mata o jogo. O adversário mesmo jogando menos. O adversário mesmo vindo para cá para o Maracanã. Porque o Grêmio. E eu estava falando isso antes da partida. Quem assistiu o pré-jogo no canal do Lesta Viu. O Grêmio vai vir para o Maracanã para empatar o jogo. O Grêmio vai jogar de forma retraída. O Renato já estava falando isso nas entrelinhas há muito tempo. E foi isso que o Grêmio fez. Pegou, deu a bola para o Fluminense. E ficou lá atrás esperando o contra-ataque. Fizeram um gol sim. Deu certo no primeiro momento. Mas o Fluminense conseguiu a partir da reta final do primeiro tempo. Começar a criar a chance a encurralar o Grêmio. E a fazer os gols. Fez o gol na primeira etapa. Do Ares. Poderia. Poderia. Ter feito até mais. Porque o Lima perdeu um gol cara a cara. E aí no segundo tempo a gente vai para um outro lance. Que o Nonato também perdeu um gol cara a cara. Então o Fluminense teve artifício e teve oportunidades para matar o jogo e não matou. A virada veio. Depois do segundo tempo o time começou meio inseguro. Foi melhorando, melhorando. Até que o Mano chamou. Olha só como o futebol. O Mano chamou Germão Cano para entrar. Quando a substituição iria ser feita no lance anterior. Cauã Elias pega uma bola, dá uma pancada de fora da área. Goleiro joga para esse canteio. Sai do canteio. Gol do Fluminense. Gol do Cauã Elias. O que fez até o Mano desistir da substituição naquele momento. O Fluminense virava o jogo. A atmosfera totalmente diferente no Maracanã. O torcedor começou a empurrar. O cenário era super positivo. E o melhor. O Fluminense não sofria. Ou sofreu muito pouco. O Grêmio teve uma chance depois. Foi uma bola que o Thiago Santos tirou quase em cima da linha. Foi a chance que o Grêmio teve. Basicamente. Então o Fluminense conseguiu ter volume. Conseguiu criar. Virou o jogo. Tinha a partida controlada. Até a reta final da partida. E aí as coisas começam a acontecer. Um ano que está sendo cansativo demais. Está pesado demais. Está muito difícil. Porque tem momentos que parece que tudo joga contra também. É incrível. Uma bola em que o Fluminense estava saindo de trás. O jogo Barbosa toca. Uma bola prensada ali com o John Kennedy. O jogador do Grêmio bate de qualquer jeito a bola para dentro da grande área. A zaga do Fluminense saindo. Desarrumada. Cai no pé do atacante do Grêmio. Que dá um toque. E aí o Fábio. Faltou uma landragem ao Fábio. A gente pode discutir se foi pênalti ou se não foi. Claramente o atacante do Grêmio já vai mergulhando. Já vai se jogando. Mas o Fábio deixa a perna aberta. No que ele deixa a perna aberta. Ele amplia o espaço de atuação. E dá a oportunidade do juiz ir lá e marcar o pênalti que foi o que ele fez. Com quatro minutos de acréscimo. O árbitro deu oito minutos de acréscimo. A acréscimo eu não sei de onde ele tirou esses oito minutos. Não sei de onde. Completamente injusticáveis. Esse acréscimo não existe. Oito minutos. Ah, saiu com quatro minutos. Sim, poderia ter saído com sete. Poderia ter saído com seis também. Então a má vontade da arbitragem em apitar lances contra o Fluminense é um negócio que solta os olhos. A boa vontade de dar oito minutos de acréscimo com o Fluminense ganhando o jogo é um negócio que chama a atenção. Não vou colocar isso na contra-arbitragem. Definitivamente. Até porque o lance... Até o próprio Mano Menezes, o Mário Bittencourt depois, eles admitiram que foi pênalti. Mas o que me chama realmente... O que me deixa às vezes impressionado é a facilidade. Como no lance do Vitória, o cara estava procurando uma falta, um empurrão nas costas que não existiu. Mas estavam ali procurando alguma coisa para justificar aquilo. E aí o gol sai. Muita gente reclamando das substituições do Mano. Primeiro a escalação. Antes de eu chamar aqui o técnico Mano Menezes, a fala dele na entrevista coletiva. Primeiro a escalação. Ele opta por tirar o Bernal e colocar o Keno. Recua o Lima. Com qual a intenção? De deixar o Fluminense mais ofensivo. O Lima é um jogador que pisa mais na área, que finaliza. Que vai mais ao campo de ataque. Para mim a ideia era boa. Até os 35 do primeiro tempo, na prática não estava acontecendo bem. Porque o time estava dando muito espaço para o contra-ataque. A marcação não estava encaixada. O time não estava ajustado. Estava um jogo muito perigoso. Depois disso, corrigiu. E aí o Fluminense foi melhor o tempo inteiro que o Grêmio. O tempo inteiro. Então no geral, no todo, surtiu efeito. Para mim, foi uma boa escolha. E depois, o Mano começa a fazer as mudanças. Sai o Ganso cansado, como sempre. O Ganso sai cansado. Entrou o Bernal no lugar do Martinelli. Para voltar a ter o primeiro volante. Para conter a marcação. A questão é que na reta final ele decide colocar... Primeiro que o John Kerry não ia entrar no jogo. Ia entrar o Marcelo. E é aí que está... Como se não bastasse o empate. Como se não bastasse perder pontos importantes. Todo o clima negativo. Toda a situação que já é extremamente... Difícil nesse campeonato brasileiro. Simplesmente uma discussão séria do Mano com o Marcelo. Vou até colocar na tela aí. O Mano toca o peito do Marcelo. E mais de uma vez. Ele falou sobre isso na entrevista coletiva. Vou trazer a palavra dele. Mas só para destacar que não ia entrar o John Kennedy. Ia entrar o Marcelo. Daí tem esse problema. Ele resolve chamar o John Kennedy que entra no lugar do Lima. E aí muita gente falou. Mas que absurdo. Não faz sentido nenhum entrar o John Kennedy no lugar do Lima. Porque as pessoas falam. Mas foi retranqueiro. Covarde. Nesse caso não cabe isso. Poderia ter sido... Sei lá. Poderia entrar o Renato Augusto. É questão que não tinha muitas opções no banco também, gente. Não tinha. Só tinha. Era o Renato Augusto. Poderia ter entrado o Renato Augusto. Mas não tinha mais opções no banco. E não acho, sinceramente. Não acho que hoje... O jogo de hoje não foi a mudança de ontem, no caso. Não foi essa mudança que fez o Fluminense sair daqui com o empate. Não acho que foi por essa mudança que o Fluminense perdeu a vitória. Não vejo nas substituições. Não vejo o Fluminense retraído. Não vi o Fluminense retrancado, chamando o Grêmio para cima. O jogo estava... Pô, gente. Pera aí. O Grêmio está perdendo. Está lutando contra o rebaixamento. Está perdendo o jogo. Já na reta final de partida. Vocês acham que também o time não vai fazer nada? Que não vai atacar? É óbvio que vai atacar. Alguma coisa. Vai levantar uma bola na área. Vai construir alguma coisa. Agora, o Fluminense não estava levando sufoco. Não estava levando amassos de três, quatro chances para o Grêmio. A ponto de dizer... Pô, o Grêmio merecia. Em nenhum momento o Grêmio mereceu empatar o jogo no Maracanã. Em nenhum momento. Então, não era esse o cenário. Não era... Agora, é natural. Você está nos acréscimos. O jogo acabando. Você vai dar uma segurada. Vai se defender. Bola para frente. Infelizmente, numa... Uma jogada ocasional. A bola foi na área e saiu o pênalti. E aconteceu o empate. Não vi. Hoje, assim como outros jogos. E quando aconteceu, eu falei. No Barradão, eu falei. A vitória. Essa derrota. Tem a mão do técnico Mano Menezes. Como em outras. Em que ele se acovardou. E acovardou o time. Em que ele mexeu errado. Que ele escalou errado. Não acho que foi. Desculpa. Não acho que foi o jogo. Na minha visão, pelo menos. O caso de hoje. Não acho que foi. Pelas substituições. Que o Fluminense levou a esse empate. Bom. Boa noite a todos. Ao meu ver, era para estarmos comemorando mais uma vitória aqui. E só não estamos comemorando por essas coisas do futebol. Jogamos, ao meu ver, para estabelecer um placar de quatro. Pelas chances claras que tivemos. Tivemos mais duas, três chances cara a cara. Tivemos uma com o Lima. Tivemos uma com o Nonato. Tivemos um bom controle de jogo durante quase que toda a parte do jogo. Tomamos a iniciativa. Assumimos a responsabilidade. Fizemos um bom jogo. Mas na hora do fechamento dele. Uma bola longa. Aparentemente uma bola despretenciosa. No meio do trajeto, um jogador do Grêmio meio que se livrou da bola. Jogou ela para dentro da área. E o árbitro marcou o pênalti aí. Nessa última bola do jogo. E a gente toma o gol no finalzinho de novo. E sai com esse sentimento de frustração. Porque o time jogou para merecer outro resultado. Por que elas ainda acontecem? Talvez porque... A gente quando perde alguns jogadores importantes. Como o Ganso. Como jogadores que retém mais a bola. O jogo fica um pouquinho aleatório demais. E o jogo aleatório pode ser a teu favor e pode ser contra. E não pode ficar aleatório quando a gente está vencendo ele. A gente tem que ter... Acho que já falei com isso sobre maturidade. Segurar um pouco mais a bola. Mas hoje nem tomamos pressão de nada. O Grêmio jogou uma bola longa. Nós jogamos a bola na frente. Mas a bola também não era uma bola tão fácil de segurar. A bola entrou nas costas do John Kennedy. E eles rebateram a bola. A bola entrou e tomamos o gol. É duro. Mas temos que ter ensinamentos em cima de situações como essa. Exatamente para a gente não deixar acontecer de novo. Acho que a arbitragem foi muito rigorosa. Com os cartões. Acho que o árbitro também tem que entender o momento da marcação da penalidade máxima. Se colocar no lugar dos jogadores. Já aconteceu um lance anterior. Foi muito absurdo o cartão amarelo de Cauã, por exemplo. Que não foi no decorrer das reclamações da penalidade máxima. Cauã estava sendo substituído. E tinha um jogador caído. Um jogador... Acho que se não me engano era Lima. E ele quis que Cauã saísse do lado de lá do campo. Ora, se tem um jogador caído, não faz diferença nenhuma se Cauã sai do lado de lá ou sai do lado de campo. Ele não está retardando o jogo. Mas é aquela coisa da orientação, né? Ele se preocupa mais com a orientação e de cumprir rigorosamente a orientação de captar bem. Porque se ele captasse bem, ele tinha visto a falta em Cauã no primeiro tempo. Que foi escandalosa na entrada da área. Cauã girou em cima do zagueiro. Ia entrar na área. E isso ele não viu. Quer dizer, para isso eles são bons, né? Mas para outras coisas eles não são tão bons assim. Que é tão óbvio que todo mundo viu. Então, acho que tem que apitar o jogo para o jogo. Quando você merece, quando você passa do ponto, quando você faz uma falta grave, aí você aplica cartão. Mas eu acho que ele não entendeu, né? Que é um lance aos 40, 50 minutos de jogo. Que isso geralmente causa um tipo de comportamento. Que ele poderia administrar da mesma maneira como ele administrou, por exemplo, a solada que Reinaldo deu em áreas já com cartão amarelo. E ele não aplicou nada. Várias coisas ele administrou no jogo. Então, você tem que administrar também. Porque isso faz parte de uma boa arbitragem, né? Mas, teve outros jogos, por exemplo, que foram muito rigorosos com a gente. Se não me engano, o jogo que ganhamos do Cruzeiro. Tomamos sete cartões amarelos num jogo que foi limpo, bem jogado. Porque o árbitro também não era tão experiente a ponto de saber conduzir. Quando você pega um árbitro mais experiente, um árbitro mais rodado, ele sabe entender esses momentos e sabe dar tranquilidade ao jogo. Ele nunca deu tranquilidade ao jogo e aí terminou assim, dessa maneira. Esse resultado, ele faz com que o Fluminense não entre na zona do rebaixamento nessa rodada. Mas, dependendo dos outros jogos, pode ficar no olho do furacão de novo, muito próximo. E vai para um jogo diante do Internacional, totalmente quebrado, sem vários jogadores que o árbitro saiu distribuindo. Cartões amarelos à vontade nesse final de jogo. Tirou seis ao todo, né? Me ajuda a lembrar? Fábio, Thiago Santos, Ganso, Arias, Caônia Elias, Thiago Santos, eu falei, Lima? Lima também? Não, não. Tem mais um. Depois eu corrijo aqui na tela. Acho que estava faltando um ou foi. Ah, o Felipe Melo, enfim, também não faz diferença nenhuma. É isso, basicamente é isso. Então, já era uma missão muito difícil, quase impossível. Vocês imaginam o que vai ser esse jogo contra o Internacional. Bom, desculpa aí o corte abrupto, né? Já estou complementando esse vídeo, completando esse vídeo já em casa. Porque quem não assistiu, mais cedo eu publiquei um vídeo falando só, especificamente, sobre a situação de Mano Menezes e Marcelo, trazendo muitas informações de bastidores. E aí eu tive que, enfim, reorganizar as coisas aqui. E por isso eu estou completando esse vídeo de casa. Também para incluir a palavra do presidente Mário Bittencourt, que falou de arbitragem após o jogo, se pronunciou de uma maneira mais forte do que apenas pelas redes sociais, como foi contra o Vitória na semana passada. O nível de ruindade é muito grande. Não há uma rodada sequer que a gente não tenha erros absurdos e grosseiros com relação a quase todos os clubes. Mas no jogo de hoje, assim, eu vou ousar discordar do que eu escrevi. E não estou falando do pênalti. Acho que o pênalti é até discutível, mas acho que foi pênalti. Mas você tirar cinco jogadores titulares de um time com cartões amarelos por um confronto que a gente tem na semana que vem é má intenção. O que aconteceu hoje aqui foi má intenção. E eu não tenho nenhum problema de dizer isso publicamente, porque eu já disse lá para ele. E mandei ele botar na súmula. Primeiro, não havia nenhum motivo para dar oito minutos de acréscimo no jogo de hoje. A gente já teve jogos aí perdendo, que se gastou o próprio jogo do Vitória no sábado. O hábito deu quatro minutos. Então, quando a gente joga fora de casa, toma um gol aos 45 de um pênalti inventado, que foi o que aconteceu no sábado, o juiz dá quatro minutos. Aí hoje, e aí eu ouvi o final da resposta do Mano aqui, a gente vê futebol, eu vi futebol desde os meus, sei lá, cinco anos de idade, tem 46, são 41 anos vendo futebol. Um bom árbitro, ele administra uma partida com inteligência, com equilíbrio. Hoje só o Fluminense jogou, entende? Sem nenhum demérito ao Grêmio. O Grêmio é um grande time, a gente sabia que era um confronto muito difícil. A gente sofre um a zero, vira o jogo para dois a um, limpamente, jogando uma grande partida. E em nenhum momento o Fluminense atrasou o jogo, fez cera, nós não tivemos uma intervenção do VAR no jogo. E ele deu oito minutos de acréscimo no segundo tempo. Com a nítida, a nítida intenção de deixar o jogo correr mais tempo. E dentro desses oito minutos, após acontecer o pênalti, que, se eu não me engano, foi 50, ele tira o Fábio, o Thiago Santos, o Ganso, o Arias e o Caon Elias. Fez o serviço bonitinho. Tirou o goleiro, tirou um zagueiro, tirou um meia e os dois atacantes principais do Fluminense. Então, assim, com todo respeito, eu não conheço um árbitro que apite um jogo e não saiba a lista de pendurados. Tanto é que um árbitro... Na verdade, esse rapaz tem uma mistura de imaturidade com má intenção, porque ele já apitou outros jogos nossos, mas hoje ele foi mal intencionado e imaturo. Porque eu já vi vários árbitros apitarem semifinais de competições importantes e saberem que não podem tirar jogadores de uma final importante, a não ser que, obviamente, o jogador ultrapasse todos os limites ou faça uma falta para cartão vermelho, etc. Obviamente que isso aqui não é nenhuma isenção de responsabilidade, absolutamente nada. Nós, enfim, estamos fazendo um ano muito difícil e a gente tem consciência disso. Mas é muito difícil também que quando a gente joga o jogo que a gente jogou hoje, a gente saia prejudicado como a gente saiu. É isso, estou abrindo aí para perguntas. Fechou? Gente, obrigado. Beleza. Boa noite. Valeu. Eu concordo com praticamente tudo que o Mário disse, só acho que o timing passou. O jogo, no final de semana passado, por tudo que aconteceu lá no Barradão, a entrevista do Mário teria repercutido muito mais naquela oportunidade até do que agora. Que acaba sendo, querendo ou não, ofuscado ali pela situação do Marcelo, do Mano. Naquele momento, aquele timing era perfeito. Depois de tudo, daquele absurdo ocorrido lá no Barradão. Enfim, acaba, ainda gerou uma confusão do caramba, porque o Mário, os jornalistas que estavam presentes, iam falar, foram informados pela assessoria de imprensa que o Mário ia falar sobre Marcelo. Ele chegou lá para falar, aí diz que ia falar de arbitragem, não falou de Marcelo, diz que iria abrir para perguntas e no fim das contas, a assessoria de imprensa do Fluminense encerrou a entrevista quando o Mário iria abrir para perguntas, mas no início ele tinha falado que seriam perguntas só sobre o tema que ele iria falar. Enfim, então isso ficou muito confuso também na hora. Ele acabou não falando sobre o Marcelo e os jornalistas acabaram perguntando sobre a situação do Marcelo porque o próprio Mano Menezes falou, mas talvez não questionando da melhor forma possível porque havia essa informação de que o Mário iria falar sobre o Marcelo na entrevista. Esses cartões é difícil julgar os que foram certos, os que não foram, os que foram justos, os que não foram, principalmente da gente que está lá de cima. É difícil entender ali se todos os cartões aplicados foram corretos. Certamente nem todos foram, mas o que chama a atenção foi o que eu falei, a pré-disposição e dar pênalti, a facilidade com que dar pênalti, os oito minutos de acréscimo para mim realmente injustificáveis e também o Reinaldo deveria ter sido expulso, já tinha cartão amarelo, deu uma solada no Ares no meio de campo, uma solada clara, feia e o árbitro simplesmente ignorou. A arbitragem da CBF é esse lixo, infelizmente a gente vai ter que conviver com isso. O que o Fluminense tem que fazer é produzir, produzir, fazer gols, matar os jogos quando tiver a chance para não depender desses caras, porque se depender, infelizmente, o que a gente vai ver é mais disso que a gente está vendo, desses absurdos que a gente tem visto rodada após rodada. Beleza, pessoal? É isso, assim tivemos mais novidades, qualquer informação a gente volta ao longo do dia aqui no canal do Alessio. Grande abraço!